Me desfaço da vergonha e de certezas incertas Pois quem olha pra fora sonha e quem olha pra dentro desperta Eu senti o vento arrastar o medo pra longe de mim Eu senti o tempo se abriu só tocando a pele Tocar em Curitiba? Poxa, eu amo tocar aqui O público daqui sempre me recebeu com muito carinho Eu adoro o Friozinho E eu tô feliz, tô feliz Eu tenho passado por aqui com todas as minhas turnês, né? Então é uma alegria mais uma vez poder estar aqui com esse público Que me recebe também, que eu adoro Enfim, espero que eles gostem desse show também Eu me adoro essa pergunta Você tem alguma lembrança de Curitiba? Porque você sempre inclui Curitiba nas turnês, né? E qual que, quando você fala Curitiba Qual que é a primeira coisa que você lembra? Tem algum show memorável? Tem alguns ainda de Sandy e Júnior? Alguma coisa que você lembra sempre? Eu lembro dos shows ainda dos tempos de Sandy e Júnior Sempre com um público muito grande, né? Eram enormes os recintos com gente, né? Assim, sempre lotando os lugares Mas a minha lembrança principal de Curitiba Foi que eu estreiei na carreira solo aqui, né? Se não me engano foi dia 19 de novembro Ah lá, de 2010 Jura? Você tava lá? Estávamos lá Que legal! 19 de novembro de 2010 Foi uma data inesquecível Foi um show inesquecível Me emocionei, chorei e tudo Vocês viram? Né? Porque realmente voltar aos palcos É uma coisa que eu tava sentindo muita saudade, né? Da qual eu tava sentindo muita saudade E estreiei ali no Teatro Positivo Com aquele mar de gente também Um teatro enorme, né? Aqui também o Guairi é enorme Então era uma responsabilidade grande Pensar que Poxa, o que será que vai ser da minha carreira solo? Será que vai ter gente que vai querer ver Essas músicas que eu vou cantar pra eles e tal Tocar E foi, né? Foi um show lindo, assim Super emocionante Então eu tenho uma lembrança maravilhosa desse dia Acho que o pessoal quer saber muito O que que o pessoal, o que que os fãs podem esperar dessa versão deluxe? Ah! Conta pra gente Eu não sei se eu já posso revelar O press kit vai amanhã pra imprensa, né? É Amanhã Tem curiosidade, hein? É, nós vamos ter um lançamento no dia 21, semana que vem Mas o disco só sai É terça-feira, né? O disco só sai nas lojas no dia 24 Então eu posso dizer que Esse box é super exclusivo Numerado E tem o DVD, claro, dentro CD e mais algumas surpresinhas Você esperava que a parceria com o Thiago rendesse tanto assim? Renderia tanto assim como rendeu, Sandra? A gente nunca pode esperar nada, né? A gente nunca sabe o que esperar É sempre um tiro meio que no escuro, assim Cada coisa que a gente vai fazer na carreira Cada passo que a gente vai dar A gente só... É tudo uma aposta É sempre uma grande aposta E por isso que eu gosto de me guiar Pelo meu coração, assim Porque tudo pode dar certo e pode não dar E meio que não tem como a gente prever Então que seja uma coisa com a qual a gente esteja muito satisfeito Uma coisa que a gente esteja gostando muito de fazer E que seja verdadeiro pra nós como artistas, né? Então eu, quando escolhi o Thiago Foi uma escolha puramente artística mesmo Eu gostei do trabalho dele logo que conheci E gostei dele como compositor, como músico Ele é super talentoso E falei, quero fazer uma música com esse cara Propus pra ele, ele adorou a ideia E aí a gente gravou e ficou linda a música, na minha opinião E por isso resolvi transformar em single E aí, enfim, agora já tá com mais de 5 milhões Bem mais de 5 milhões de views no YouTube Então pouco tempo de lançamento, um mês, né? Então, realmente o resultado veio de uma maneira surpreendente mesmo Pessoal, a gente fez umas pesquisas, assim, com os fãs E há uma pergunta, você sabe que foi a Pira Tem algum planejamento? Não sei se você já ouviu falar da turnê que a Ana Carolina fez com o seu Jorge De Sandy e Thiago York É, tem a Maria Gadu que fez com o Caetano Veloso O Gil e o Caetano Tem de vez em quando acontece isso A gente não tem planos, não Mas não é uma coisa impossível de acontecer, né? Já que foi uma parceria que rendeu um fruto tão bom E aí, não sei, a gente se identifica muito como músico Como artista, a gente se identifica muito E como pessoa também, ele é ótimo, adoro ele Então, não sei, quem sabe um dia Mas não temos planos ainda já feitos pra isso E aí, não sei, quem sabe um dia Já me espera